Bom dia, amigos agricultores, agrônomos, aqueles que não ouvem no programa Dia de Agricultura pela Rádio Nova Era de Borrazópolis. Quem fala é o agrônomo Reginaldo Pavese. Bem, essa semana o que poderíamos falar seriam os levantamentos que temos feito novamente aí na cultura do trigo, onde temos feito um levantamento grande de perda, principalmente aqueles que ainda não mostravam tanto assim, hoje nós conseguimos avaliar melhor as consequências dessas graves geadas, históricas geadas que ocorreram dia 24 e 25 na nossa região, ocasionando perdas, inclusive de alguns trigos que não estavam nem em fase de emborrachamento. E esse agravante está aí, está aparecendo e todo mundo está recorrendo às seguradoras e ainda temos aí uma previsão, parece que vem tanto para nós, mas ainda há um risco de uma geada dia 14 da semana que vem. Mas acreditamos que não deva chegar na nossa região mais o restante do trigo que tinha escapado, que seria da região principalmente do Rio Grande do Sul. A tendência é que venha a perder com a ocorrência das sujeadas do Sul Paraná, do Paraná mais forte, do Sul Paraná para baixo. Com isso vemos aí a perda de qualidade da produção do trigo nacional, perda de produtividade também, o que está ocasionando aí puxada de preços aí, que estamos verificando a nível de lousa, entre R$ 45, R$ 44, R$ 45 e chegando até R$ 57 na região de Guarapava, R$ 60 na região perto de São Paulo. O que acontece? A procura pelo produto nacional é grande, não está tendo, não temos a qualidade de vida, não conseguimos aí conseguir fazer a produção. Com isso faz com que o produtor fique descapitalizado, tenhamos problemas de renda da nossa lavoura. já estamos avisando alguns parteiros aí do Banco do Brasil para que se verifique o seguinte, muitos dos campos de semente foram queimados com as viadas, o que seria necessário para o próximo ano, autorização para plantio de grãos, consumo para plantio, para poder superar essa falta que vai haver de semente para o próximo ano. Alguns sementeiros falando até em importação do produto, mas vale lembrar que alguma importação de alguns produtos teria que ser da qualidade de trigo pão. No caso do Rio Grande do Sul e Argentina, a maioria é trigo brando, que não tem aquela qualidade esperada pelas moinhas. Mas, como se sabe nessa época que falta trigo, agora o trigo nacional, qualquer trigo que tiver é certo, mas quando está sobrando trigo, tem bastante, aí não, aí quero ver ter de glúteo, quero ver o pH. Então, por que que agora o trigo nosso serve e antigamente não servia? Então, agora não tem trigo, então eles estão pegando o que tiver. Então, fique atento também ao produtor que, tendo semente também para o ano que vem, deve ser onerado. Nós chegamos a pagar 2, 2,20 algumas sementes novas. Então, provavelmente já estão falando entre 3, 3,50 o quilo da semente para o próximo ano. Aqueles que puderem conseguir uma condição mais barata agora antecipadamente, seria necessário em função de diminuir os custos para o próximo ano. Então, vendo isso também, sabemos que o próprio Banco do Brasil deverá, através do fechamento do Proargo do Seguro, terá que fazer prorrogação de déficit dos produtores em função de não cumprir esses gastos pela perda de produção com os adventos ocorridos. Foi o excesso de chuva no começo e agora o advento aí das geadas que ocorreram na nossa região de forma histórica. Será que a seguradora ou o próprio Proargo tem noção da gravidade que foi estrangeada? Talvez não tenha. Por isso, o produtor cobre, cobre o banco, cobre a seguradora, para que tenha noção exata do que foi perdido em termos de produção e que não seja tão exigente em função, cumprindo suas normas sim, mas não tanto exigência em função das graves perdas que ocorreram na região com esse cereal, com a cultura do trigo, que não há mais retorno. Inclusive, naquelas áreas mais novas, onde estava florando, a flor acabou morrendo com a geada, peixes que foram matados mais embaixo a nível de solo, onde não foi no pedúnculo do espigamento, mas mais embaixo, na base, que ocasionaram aí a perda, que daí há o rebrotamento. Pede o seu agrônomo, veja a lavoura ainda que está um pouco mais atrasada, se compensa fazer os tratamentos, ainda funge, pois sabemos que a maioria já gastou, se todo o dinheiro já se for, os produtos comprados e ainda vai tratar de um produto, de uma cultura que ainda vai te dar prejuízo ou lucro ou que vai te render. Aí fique de olho nas doenças, na produção e também na lousa. Por isso, consulte o seu engenheiro agrônomo e vá à lavoura e defina se há viabilidade disso ou não. Muitas das lavouras estão aí em fase de perda total. Está certo que qualquer volume no preço que está, poderia parcelo de colheita. Aqueles que já pegaram, a tendência é devolver esse dinheiro para o banco. E também aqueles que tiveram perda total, a necessidade de destruição das lavouras para não colheita, que faz parte norma do Proágua e da seguradora. Então, fique atento, se houver perda total, para você ver esses detalhes de destruir a lavoura e também de devolver a parcela de colheita. E com essas condições, sabemos que fica difícil o próximo plantio em função dessa grande palhaça que está aí na lavoura de trigo, em consequência de não ter viabilidade econômica de colheita do produto. Também no milho safrinha, estamos tendo aí ainda entrada aí com seguro e proágua com relação a essa cultura, em função de que o brotamento é muito forte, a perda de qualidade é fortíssima. E um trigo que nem se qualifica, um milho que não se qualifica às vezes nem como um baixo padrão. É o que está acontecendo aí em alguns locais. Então, o produtor, aqueles que não pediram seguro ainda, esse é o grande maior momento de se pedir em função das perdas alternadas. É um direito que você tem, mesmo que venha cancelar depois, quem sabe se o trigo subir mais, pouca coisa que você colhe pode cobrir essas despesas ou não, aí depende da avaliação e no momento da colheita para que possa ser agendado com a perícia, para que seja acompanhado e avaliada a condição de colheita. Outra coisa de termos preocupante que temos é que após esse período de jada, vivenciamos agora um período seco, com previsão de poucas chuvas, tanto na semana quanto na semana que vem. E com esse tempo, tanto o trigo quanto o capim, a pastagem que se perdeu bastante da flor de seca, é, ocasiando risco muito grande das queimadas. Pois se continuar desse jeito, talvez teremos um Paraná em chamas aí para frente. Cuidado em acender fogo, em acender qualquer um, qualquer uma palhada, qualquer um lixo em função de que isso pode se espalhar e dar uma dor de cabeça muito grande para você e danos à lavoura, ao meio ambiente, ao solo, à microbiologia do solo e também de efeitos ecológicos gerais. O perigo é iminente, o risco é alto, então devemos tomar cuidado, principalmente aqueles que têm a lavoura aí perdida e essa condição seca que estamos vivenciando de várias culturas, inclusive, principalmente pastagens e o próprio e o próprio trigo. E também, só esclarecendo com relação ao emplacamento de tratores, está suspenso o emplacamento de tratores, de 2014. Até lá está sendo decidido no Senado a extinção dessa lei, porque nós marcamos que já foi extinta. Aí o Senado vai definir a extinção da obrigatoriedade do emplacamento de veículos ou de máquinas pesadas de uso na construção civil e também na parte agrícola. Acontece que esses equipamentos, eles não circulam pelas estradas e também a vistoria ou perícia seria de modo muito caro. Uma colhebeira grande aí de 600 mil ia custar em torno de 10 mil a vistoria, isso é um absurdo. Mas é mais uma forma de arrecadar que estão achando para tirar da agricultura. Lembrando que o governo agora está comprando terra para ceder a índios, terra que era produtiva, que não vai virar em nada e que não é de ninguém. A lei não está sendo cumprida, se tivesse sido cumprida não seria dessa forma. Tem um marco regulatório de 88 onde se mostra se tem índio ou não. A Embrapa já tem vários estudos mostrando que alguns locais não tinham, mas a invasão continua. Então a insegurança continua e dando milhares, 31 fazendas aqui no Mato Grosso do Sul que o governo vai comprar. Quero ver o dinheiro ter para comprar dinheiro, para comprar todas essas fazendas. Título da vida agrária é um título pobre. Você não consegue negociar direito, a perda é muito grande. Qual o valor que vai ser dado? É o valor do imposto declarado, é o valor venal, o valor de mercado. E aí outra coisa, uma das maiores queimadas que existe hoje são nas terras que foram dadas para indígenas. Os maiores focos são aonde foi dado para indígenas. Então eles querem dar terra para eles cultivarem a floresta, sendo que o índio tem o seu lugar. Mas 31 fazendas para 400 índios? Quantos mil hectares para 400 índios? Cento e poucos mil hectares para 400 índios? Dessa maneira não funciona. Tirando da área produtiva, a área produtiva já perdeu em torno de 25% para indígena, ainda conseguimos aumentar em produtividade e ganhar cada vez mais produção. O caminho agora é para a agricultura atuar na parte de pastagens, para que se consiga um incremento de produtividade e produção maior. Pois esse governo que está aí, ele ganha dinheiro exportando principalmente os produtos de exportação, como soja, milho, que tem dado aí a balança comercial um respaldo, um saindo um pouco do sufoco que está vivenciando. Aí o governo comemora rapidinho que a inflação foi zero. Será que é isso mesmo? O petróleo está aí subindo, o dólar está aí subindo, os impactos disso ainda estão por vir muito pior do que estão agora. Quer dizer, é uma conversa para inglês ver. Então, o agronegócio não é a menina dos olhos do governo, o governo vem com bons olhos, mal ajuda, essa ajuda que deu agora para os cafeicultores aí de 3 bilhões para adquirir sacas de café a 340 reais. Elas vieram tarde, nós já vimos já ontem, nessa semana, propriedade, pequenas propriedades arrancando os pés de café, já arrancados, aliás, Fabiuns arrancando pela inviabilidade, pela incompetência do governo ajudar, pelo fatíssimo ministro da agricultura que não tem poder nenhum, faz horas que ele estava prorrogando porque não consegue de poder de negociação e fornecer essa ajuda que o produtor de café precisava e que vem, mas veio, mas veio em tarde, onde a colheita já foi lá em abril, em maio, começou a colheita e agora vem numa condição de tampar o buraco que já existe e que é grande. Apoio à comercialização, está aí também o governo incentivou, está tudo muito bonito ali, mas é igual aquela construção de filhos pelo país. Vai no banco ver se as normas para a construção de filhos estão lá, não existe ainda. O governo lançou, fez uma propaganda linda, vamos construir filhos e armazéns pelo Brasil inteiro, vai lá ver se tem um normativo pronto no Banco do Brasil. Não tem, não tem. Até agora sem sair. Será que esse dinheiro para o café também vai sair rápido assim? Vai nada. Isso são medidas eleitoreiras atrasadas, sabe? E visando fazer o produtor, como dizem por aí, bater palma de uma coisa que nem aconteceu, nem sabe se vai acontecer. Tudo isso com o interesse de se manter no poder e de ludibriar e enganar o produtor rural, aquele que está fazendo esse governo, o governo se manter no poder com função do dinheiro da exportação desses produtos. Infelizmente é assim, mas em contrapartida, produtor, você tem na sua arma o seu voto para colocar o seu prefeito, o seu vereador e o seu presidente e o seu deputado. Esse seu título de eleitoral que é uma arma para colocar gente que realmente se interessa pela agricultura e pelo agronegócio e que tenha capacidade ligada na parte também política, administrativa, financeira no agronegócio. Bem, essas eram as notícias que tinham para a semana, tínhamos para a semana. Voltaremos na semana que vem com mais notícias do programa Dia a Dia da Agricultura com o Reginaldo Pavese pela Rádio Nova Era de Borrazópolis. Muito obrigado a todos aqueles que nos ouvem e sempre nos questionam e agradecem pelo programa. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto